Somos todos parte de um plano divino. Somos a continuação um do outro. O objetivo da arqueologia, da arqueologia de verdade, é claro. É tentar entender o futuro. Portanto, diante de descobertas do passado, interpretamos o presente. Eu não acho que alguém tenha encontrado nada parecido com isso. Desde criança eu desenho esse símbolo. Amor? O que aconteceu? Você falou que viu uma velha. Senhora! É, vizinho. Você se considera especial, Atie? Você acha importante? Será que todo mundo não se considera especial? Atie, você... Quem é você? Onde está sua irmã? Atie sempre faz o que quer e você também sabe disso. Mas eu também quero entender. Eu também estou tentando entender. Esquece isso, tá bom, Atie? As pessoas são felizes com o que não sabem e não com o que sabem. Significa alguma coisa. Tem que ter um propósito. Não me tratem como se eu fosse louca. Se você não se livrar disso... Fuze! Nós vamos enterrar mais gente. Todo segredo aguarda o momento de ser revelado. Tem time de avaliar mais gente局. E aí É